Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Porque te ignoro e te conheço Quando chove ou quando faz frio Olá, atendendo pedidos, esse vídeo é uma continuação de clichês no violão E eu estou utilizando o violão Mini Jumbo Maico VMY340 na cor Natural Brilhante Que é um violão muito legal Ele possui um grave bem encorpado e médios e agudos precisos Para você conhecer esse violão acesse o site da Maico Bem, já abordei várias formas aqui de clichês O que a gente vai trabalhar hoje é bordaduras O nome é muito mais complexo do que a própria técnica em si Então eu vou explicar o que seria bordadura e depois eu vou mostrar isso na prática Bordadura é quando você tem uma nota A nota principal, a nota que pertence, por exemplo, ao acorde Você vai para uma próxima nota Como se fosse uma nota de passagem Mas por que a gente chama de bordadura? Porque você volta para a nota de partida Para a nota que pertence ao acorde Como assim? Vamos entender Vou aproveitar então a música que é um clássico, né? Que eu toquei na introdução do Djavan Que é bem característico a gente fazer Mas vale lembrar que essa técnica vale para qualquer estilo que você for tocar, ok? Então veja só Os acordes são Ré com sétima maior Depois eu tenho um Si menor com sétima menor e nona Mas como eu já falei em outros vídeos da Maico sobre acordes Os acordes com a sétima menor Nós não precisamos dizer que a sétima é menor Já subentende-se que a sétima é menor Por isso que no Ré com sétima maior Eu disse que ele era um Ré maior com a sétima maior Quando o acorde é maior também A gente não precisa dizer que o acorde é maior Já subentende-se Neste caso do acorde com adicionança Então, recapitulando Ré com sétima maior Depois Si menor com sétima e nona Depois eu vou cair no Sol com nona Faço o Mi menor de passagem Já aproveito meu dedo 1 aqui Que estava lá no Sol com nona O Lá é a nona de Sol Já aproveito ele aqui para fazer o Mi Depois eu faço um Lá com quarta, sétima e nona Que é esse daqui Poderia fazer o baixo aqui Mas eu vou fazer com a corda solta O bordão solto, ok? Então vamos lá Tocando normalmente seria aqui a sequência Essa seria a sequência tradicional para se tocar essa música O que a bordadura faz? Quando eu faço o Ré com a sétima maior Eu vou para a nota próxima aqui Poderia fazer a bordadura em qualquer Poderia fazer em qualquer nota aqui Mas eu vou fazer respeitando já O que foi criado nessa música Então aqui Essa nota que eu estou apertando aqui na segunda corda Da segunda casa É um Dó sustenido Que é a sétima de Ré, ok? Sétima maior Eu faço Dó sustenido na hora que eu puxo tudo Bem, passo pelo Ré E volto Para o acorde normal Para o acorde inicial Ou seja, eu fiz essa nota aqui Foi justamente essa sequência Essa melodia Então É por isso que nós não chamamos de nota de passagem Se de bordadura Porque eu dei uma nota inicial Que era a nota que estava dentro do acorde Fui para uma outra nota próxima E retorno para essa nota Ah, Débora Mas o Ré faz parte do acorde Sim, ele está no bordão e eu repito ele aqui Mas A nota pode não estar na forma do acorde Como ela pode ser só uma nota dentro da escala Às vezes você vai fazer uma bordadura Que a nota não pertence ao acorde propriamente Mas ela está dentro da escala Por isso é importante estudar a escala Se você tem alguma dúvida Aqui no canal da Mike Tem um vídeo que eu preparei Sobre escalas maiores, menores, melódicas, harmônicas Para você poder estudar a parte de formação Que é muito importante Para depois você estudar a técnica e as formas do seu instrumento Ok? Então vamos lá Depois eu caio no Si menor com sétima E nona Aí eu faço Lembrando que o Ré faz parte do acorde de Si Mas na forma aqui Ele está só solto aqui Caiu no Sol Passo pelo acorde E já caio no próximo aqui Então vai ficar assim Aí aqui ó Aí eu colocando o Lá No acorde Então você pode usar notas que estão Dentro do acorde Ou notas que você só vai passear E voltar e estão dentro da escala Você pode fazer isso em qualquer música Que você for tocar Claro que aí cabe o experimento O bom senso Para ver se ficou legal ou não Ou mudar às vezes a forma de fazer Por exemplo Você não precisa fazer o tempo todo Aqui nessa música Eu fiz Aqui nessa música eu fiz em dois acordes Né? Ó Mas por exemplo Se eu fizer essa sequência aqui Ó Eu vou fazer somente no acorde de Lá menor Em vez de fazer o Lá menor assim Ou fazer o Lá menor aqui Eu vou fazer ele assim Para ficar mais fácil Vou colocar a nota Si Nesse acorde Que não pertence ao acorde de Lá menor Com sétima Com Lá menor com sétima Eu vou encaixar só para fazer melodia Então a mesma lógica da bordadura Ó Fiz o Lá menor Né? Joguei aqui o Lá menor Pegando o bordão E as três cordas embaixo Então a nota Lá Do acorde está aqui ó Aí eu vou para o Si E volto para o Lá Para poder fazer então Essa bordadura Vale lembrar Que eu só vou fazer Especificamente neste acorde Por quê? Não fica legal também Toda música Você ficar fazendo o tempo todo Tem música que às vezes Você não vai fazer Tem música que às vezes Você vai fazer no acorde Outra se você vai fazer Mais de um acorde Aí depende De um experimento Do bom gosto mesmo Para fazer o arranjo Então veja só Estou tocando aqui a sequência Né? Agora Ou seja Eu só fiz especificamente no Lá Ah Débora Mas você dedilhou depois Eu dedilhei Sim Mas eu poderia não ter dedilhado Ter feito o ritmo normal Aí tem a ver com estilo Com pegada Eu particularmente gosto De brincar Nessas partes De destacar o ritmo Ou seja Ao invés de eu fazer o ritmo Normal Normal A condução normal A forma de caminhar Normal do ritmo Eu dedilhei Mas é uma questão de gosto Então você pode Então trabalhar Em qualquer acorde Pegando notas próximas Então assim Nesse caso do Lá menor Eu peguei A segunda Ou a nona Se eu quiser pensar Porque se o Lá grave Está aqui Essa nota vai estar Acima Então aqui Fui na nota Caminhei para a nota Que eu queria Que era a nota mais próxima Aqui na ponta E voltei Para a minha nota Dentro do acorde Neste caso aqui Realmente Essa nota Ela não pertence Ao acorde De Lá menor Com sétima Mas a nota Si Está dentro do campo Harmônico De Lá menor Agora é a hora De você pegar O seu repertório E começar a incrementar Os seus clichês Curta E compartilhe Esse vídeo Ah e continue ligado No canal da Maiko Porque por aqui Sempre novidades Até a próxima Saber de ti Jogado a solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Não, não